Conflito 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 Único 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 Fortaleza 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 Telefone 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 Transbordar 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 Saltar 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 Frustração Refrigerante 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 Virtude Capacete 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 Conflito Conflito Único 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 Fortaleza 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 Refrigerante Februar Lignão Refrigerante Afinada Refrigerante Frustração. Refrigerante. Refrigerante. Virtude. Virtude. Capacete. Capacete. Couro. 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 Muitonum. 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 Mulmannsia. 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 Universidade. Universidade. Universidade Universidade Coração 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Instinto 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Olhe para Olhe para Olhe para Olho para Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Coro Coro Metuno Metuno Ganância Ganância Universidade Universidade Coração Coração Cadeira de Rodas Cadeira de Rodas Instinto Instinto Ser bom para Ser bom para Olho para Olho para Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Fantasma 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 Cubo 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 Minguim Mingai 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 Ninguém. Sombrio. 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 Gosto. 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 Fruta. 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 Beira. 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 Decorados. 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 Questionário. 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 Maio. Maio. Maio Maio Fantasma Fantasma Cubo Cubo Ninguém Ninguém Sombrio Sombrio Gosto Gosto Fruta Fruta Beira Beira Decorares Decorares Questionário Questionário Maio Maio Seturno 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 Descente 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 Contagem 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 Portão 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 Ambição 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 Cidade 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 Independência 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 Alimentação 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 Forte 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 Girganta 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 Saturna 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 Descente Descente Contagem Contagem Portão 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 Ambição Ambição Cidade Cidade Independência 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 Alimentação 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 Forte Forte Girganta 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 Tocar 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 Dinhairo 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 Artista 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 Fome 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 Rapidez 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 Estação 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 Impulso 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 Estrangeiro-me 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 Estrangeiro Troca 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 Foguete Foguete Tocar Tocar Dinheiro Dinheiro Artista Artista Fome Fome Rapidez Rapidez Estação Estação Impulso Impulso Estrangeiro Estrangeiro Troca 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 Corredor 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 有 Agosto Cofinho 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 Cabelo 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 Privilégio 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 Cerveja 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 Gravata 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 Útil 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 Azul Azul Corredor Corredor Chato Chato Agosto Agosto Cofinho Colfinho Colfinho Capelo Cabelo 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 Privilégio Privilégio Cerveja Cerveja Gravata Gravata Útil Útil Eutrónico 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 Excelente 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 Sereja 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 Pesadelo 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 Movimento 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 Bravo 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 Só 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 Empurrar 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 Facil 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 Caos 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 Eltrónico Eltrónico Excelente Excelente Cereja Cereja Pesadelo Movimento Movimento Bravo Bravo Só Só Empurrar 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 Fácil Fácil Caos Caos Vício 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 Sal Suspeito 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 Gompas Masia 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 De Rave De Rave Narrafa Narrafa Ocultar 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 Armadilha 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 Sorvete 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 Espada 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 Polo 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 Vício 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 Suspeito 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 Mãe Rompas 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 Magia 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 Garrafa 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 Ocultar 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 Ocultar. Armadilha. Armadilha. Sorvete. Sorvete. Espada. Espada. Polo. Polo. Convite. 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 Calça. 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 Paixão. 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 Girafa. 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 Carteira. 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 Porto. 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 Renascimento. 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 Tigre. Tigra. 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 Condutor. Condutor. Condutor Condutor Legal 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 Convite Convite Calça Calça Paixão Paixão Girafa Girafa Carteira Carteira Porto Porto Renascimento Renascimento Tigre Tigre Condutor Condutor Legal Legal Quinto 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 Tapagaio Enredo 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 Contado Contado Contato Contato Circa 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 Adiante Adiante Opinião 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 Garagem 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 Suéter 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 É normal É normal É normal É normal Quinto Quinto Tapagaio Tapagaio Enredo Enredo Contato Contato Cerca 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 Adiante Adiante Opinião Opinião Garagem 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 Suéter 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 É normal É normal Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Cintura 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 Controlo Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Controlo Remoto Instrumento 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 Sentir 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 Noite 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 Melancia 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 Errave 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 Desafio 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 Seguro 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Cintura 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 Controlo remoto Controlo remoto Instrumento Instrumento Sentir 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 Noite 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 Melancia 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 Errave 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 Desafio 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 Seguro 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 Bombeiro 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 Tempo 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 Relance 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 Solteiro 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 Capaz 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 Toro 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 Proveja 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 Camisa 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 conforto bombeiro bombeiro tempo relance solteiro solteiro capaz capaz touro touro proveja proveja camisa camisa semente semente conforto conforto março 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 livros didáticos livros didáticos livros didáticos livros didáticos ampla 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 Engenheiro 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 Explorador 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 Conheir 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 RICO 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 ADULTO 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 NATUREZA 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 MARÇO MARÇO APAGADOR APAGADOR LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO LIVRO DIDÁTICO AMPLA AMPLA ENGENHEIRO ENGENHEIRO EXPLORADOR 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 CULHER CULHER RICO 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 ADULTO 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 NATUREZA NATUREZA armour MUCELIO 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 Quieto Caverna 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 Dominaria 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 Receber 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 Mosca 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 Descasca 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 Mobília 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 Veja 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 Memória 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 Morciaria Morciaria Quieto Quieto Caverna Caverna Luminária Luminária Receber Receber Mosca Mosca Descasca Descasca Mobília Mobília Veja Veja Memória Memória Panela 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 Desperdício 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 Seis 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 Raiva 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 Unha 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 Congelar 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 Irmã 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 Ocupado 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 Futebol 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 Exhibição 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 Panela Panela Desperdício 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 Seis Seis Raiva Raiva Unha Unha Congelar 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 Anda Irmã Irmã Ocupado Ocupado Futebol Futebol Exibição Exibição Amizade 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 Lucro 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 Propaganda 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 Chaminé 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 Herditariedade 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 Recuperar 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 Pai 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 A principal 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 Dezembro Nariz 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 Amizade Amizade Lucro Lucro Propaganda Propaganda Chaminé Chaminé Herditariedade Herditariedade Recuperar Recuperar Pai Pai A Principal A Principal Dezembro Dezembro Nariz Nariz Toana 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 Psicologia 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 Perna 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 Laut Propósito Profes FACTO 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 DÉCADA CIRCULO CIRCULO PRIMEIRO 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 GANHAR 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 MONUMENTO 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 TOALHA TOALHA PSICOLOGIA PSICOLOGIA PERNA PERNA PROPÓSITO 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 FACTO FACTO DÉCADA 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 CIRCULO CIRCULO GANHAR GANHAR MONUMENTO MONUMENTO LÍRIO LIRIO 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 Elogio Trancar 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 Boca 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 Bastão 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 Felicitar 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 Semana 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 Significar 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 Retorna 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 Fadiga 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 Lírio Lírio Elogio 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 Bastão Felicitar Felicitar Semana Semana Significar Significar Retorna Retorna Fadiga Fadiga Trabalhador 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 Machucar 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 Diogás Duridum 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 Preocupado 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 Modo 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 Fita 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 Focão Falcão 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 Picante 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 Trabalhador Trabalhador Machucar Diogás Diogás Durido Durido Preocupado Preocupado Modo Modo Fita Fita Falcão Falcão De várias De várias Picante Picante Laranja 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 Crítica 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 balanço 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 noção 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 perto 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 tozinhos 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 cheio 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 golpe 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 serpente 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 laranja laranja crítica 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 carteiro 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 balanço 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 do noção 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 perdo perdo Pauzinhos Pauzinhos Cheio Cheio Golpe Golpe Serpente Serpente Comando 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 Vocação 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 Avô Avô Honesto 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 Negligenciar 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 Parceria Desgosto Rosa 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 Rio 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 Limpar 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 Comando Comando Vocação 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 Avô Avô Honesto 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 Negligenciar Negligenciar Parceria 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 Desgosto 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 Rosa Rosa Rosa, rio, rio, limpar, 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 campeão, campeão, campeão. Seu Borges, seu Borges, seu Borges, seu Borges, queixo, queixo. Queixo, queixo. Sonolento, sonolento. Sonolento, sonolento. Proverência, reverência. Proverência, reverência. Espírito. 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 Lento. 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 Animal. 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 Shatiap. 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 Imagina. 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 Campeão. Campeão. Seu Borges. Seu Borges. Queixo. Queixo. Sonolento. Sonolento. Proverência. 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 Espírito. Espírito. Lento. Lento. Animal. 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 Chateado. Chateado. Imagina. Imagina. Aipo. 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 Orar. 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 Verão. 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 Tímido. 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 Surpreso. 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 Alfaç. 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 Emergir. 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 Outubro. 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 Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Pera 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 Aip Aip Urar Verão Verão Tímido Tímido Surpreso Surpreso Alface 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 Emergir Emergir Outubro Outubro Nave espacial Nave espacial Pera 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 Função 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 Ciência 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 Cultura Implorar 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 Gentil 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 Mapa 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 Queimar 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 Cenoura 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 3 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 Civilização 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 Função Função Ciência 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 Cultura 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 Implorar 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 Gentil Gentil Mapa 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 utar Mapa 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 Três Três Civilização Civilização Sobrinho 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 Teppino 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 Porco 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 Vaca 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 Ângulo 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 Sultrar 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 Fluxo 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 PAUSA Lançar 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 Sobrinho Sobrinho Tepino Tepino Porco Porco Vaca Vaca Ângulo Ângulo Pasta de dentes Pasta de dentes Solitar Solitar Fluxo Fluxo Pausa Pausa Lançar Lançar Gilson 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 Ruz 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 Compartilhar 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 Vejo 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 Sopa 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 Virar 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 Ponto 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 Rejeitar 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 Incomodar 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 Guirson Guirson Rude Rude Compartilhar Compartilhar Vejo Vejo Sopa Sopa Evolução Evolução Virar Virar Ponto Ponto Rejeitar Rejeitar Incomodar Incomodar Sul 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 Estalar 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 Difícil 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 Danificar 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 Unificar 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 Permanecer 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 Feio 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 Meia 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 Noite Meia Meia Noite Desde Há Desde Há Desde Há Pálcum 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 Sul Sul Estalar 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 Difícil Difícil Danificar 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 Unificar unificar permanecer permanecer feio feio meia-noite meia-noite desde a palco modéstia passatempo 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 5 5 5 5 5 gloria glória 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 corpo 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 escalar 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 resistência deficiência 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 abóbora 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 baía 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 modéstia Modéstia Passatempo Passatempo Cinco Cinco Glória Glória Corpo Corpo Escalar Escalar Resistência Resistência Deficiência Deficiência Abóbora Abóbora Bahia Bahia Pipa 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 Castelo 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 Grato 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 Acertar 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 Patrão 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 Guarda 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 Tubarão História 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 Desastre 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Pipa Pipa Castelo Castelo Grato Grato Acertar Acertar Patrão 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 Guarda Guarda Tubarão 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 História 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 Desastre 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 Porto Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Restaurante 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 Coisa 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 atividade 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 puxão 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 teto 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 Pânico 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 Biogum 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 Faca 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 Vela 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 Estornauta 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 Restaurante Restaurante Coisa Coisa Atividade Atividade Coção Coção Teto Teto Pânico 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 Biogum Biogum Faca Faca Vela Vela Astronauta Astronauta Conveniência 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 Kilograma 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 Ator 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 Placa 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 Músico 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 Sistema 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 Mesa 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 Conveniência Conveniência Kilograma Kilograma Ator Ator Alcance Alcance Placa Placa Nevado Nevado Músico Músico Sistema Sistema Mesa Mesa Profissão Profissão Tensão 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 Mês 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 Estímulo 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 Trimestre 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 Advertir 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 Ficção 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 Porta 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 Vaneca 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 Conduzir 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 Difícil 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 Tensão Tensão Mês Mês Estímulo 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 Trimestre Trimestre Advertir 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 Ficção 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 Porta 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 Baneca 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 Conte Conduzir 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 Difícil 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 Abrir 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 Vaidade 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 Formiga 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 Mês 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 Substição 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 Stúpido 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 Temporada 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 Espaço 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Quilômetro Quilômetro Colômetro Colômetro Abrir Abrir Vaidade Vaidade Formiga Formiga Mês Mês Substição Substição Estúpido Estúpido Temporada Temporada Espaço Espaço Loja de Departamento Loja de Departamento Colômetro Colômetro Calamidade 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 Violino 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 Largo 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Rhinoceronte 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 Personagem Personagem Sentar Limite 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 Ovalha 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 Grau 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 Calamidade Calamidade Violino Violino Largo Largo Quadro Negro Quadro Negro Rhinoceronte Rhinoceronte Personagem Personagem Sentar Sentar Limite 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 Ovalha Ovalha Grau Grau Barmairo 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 Mnogrito 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 No grito. Reparar. 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 Minhoca. 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 Carimbo. 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 Perigoso. 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 Concha. 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 Colar. 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 Guarda-chuva. 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 Persuadir. 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 Barbeiro. Barbeiro. No grito. No grito. Reparar. Reparar. Minhoca. Minhoca. Carimbo. Carimbo. Perigoso. 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 Concha. Concha. Colar. Colar. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Persuadir. Persuadir. Violão. 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 Grân Comente. Comente. Fúria. 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 Fúria Bruxa 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 Durante 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 Garfo 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 Máximo 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 Alma 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 Residir 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 Sveir 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 Violão Violão Comente Comente Fúria Fúria Bruxa Bruxa Durante 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 Garfo 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 Máximo 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 Residir 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 Sveir 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 Espaguete 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 Sufá 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 Milho 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 Enigma 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 Rocha 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 Abraço 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 Igreja 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 Campo 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 Abacaxi 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 Asho 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 Espaguete Espaguete Sofá Sofá Milho Milho Enigma Enigma Rocha Rocha Abraço Abraço Igreja Igreja Campo Campo Abacaxi Abacaxi Asho Asho Discernimento 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 Marte Mart 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 Globo 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 Imaginação 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 Sobreviver 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 presidente 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 sanduíche 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 importante 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 abril 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 perdal 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 discernimento 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 Marte Marte Globo Imaginação 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 Sobreviver Sobreviver presidente 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 sanduíche sanduíche importante importante abril 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 perdal perdal estilo 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 Justiça 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 Farmacia 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 Vizunhança 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 Vizinhança Manteiga 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 Aperto 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 Passado 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 Gerir 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 Acima 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 Balé 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 Estilo 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 Farmacia 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 Vizinhança 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 Manteiga Manteiga Aperto 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 Acima. Balé. Balé. Netação. 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 Pérez. 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 This. 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 Dés. Bussola. 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 Escopo. 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 Garçonete. 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 Cola. 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 Manhã. 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 Quimulto 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 Órgão 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 Natação Natação Parece Parece Garçonete Garçonete Cola Cola Manhã 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 Quimulto Quimulto Órgão Órgão Erro 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 Sabedoria 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 Órgão 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 Routina 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 Filha 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 Culpa 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 Lenda 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 Propor 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 Vós 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 Bem-sucedido 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 Erro Erro Sabedoria Sabedoria Origem Origem Rotina Rotina Filha Filha Culpa Culpa Lenda 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 Propor Propor Vós 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Apartamento 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 Afiado 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 Içai-te 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 Livraria 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 Fábula 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 Cidade 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 Natal Cidade Natal Cidade Natal Realizar 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 Inferno 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 Derramar 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 Refeição 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 Apartamento Afiado 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 Efeito 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 Livraria 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 Fábula Fábula Cidade Natal Cidade Natal Realizar Realizar Inferno Derramar Derramar Refeição Refeição Salve 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 Inveja 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 Violinista Violinista Ilfante 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 Proteger 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 De volta De volta De volta De volta Trem 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 Cotovelo 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 4 4 4 Salve Salve Inveja Inveja Violinista Violinista Elefante Elefante Proteger Proteger De volta De volta Trem Trem Cotovelo Cotovelo Bilhete Bilhete 4 4 Maconha 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 Fumaz 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 Promessa 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 Triângulo 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Junte-se 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 Tênis de mesa 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 Dragão 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 Estute 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 Minuto 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 Maconha Maconha Fumaz Fumaz Promessa Promessa Triângulo Triângulo Em linha Rita Em linha Rita Junte-se Junte-se Tênis de mesa Tênis de mesa Dragão 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 Estute 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 Minuto Minuto Brigo 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 Fazenda 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 Cantina 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 Monopólio 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 Pescador 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 Ervilha 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 Sábio 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 Precisar 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 Espécis 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 Fogo 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 Perigo Perigo Fazenda 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 Cantina 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 Monopólio 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 Pescador 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 Ervilha Ervilha Sábio 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 Fogo. Complexo. 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 Rugar. 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 Seu. 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 Monotonia. 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 Bateria. 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 Metade. 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 Andorinha. 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 Via. 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 Dinku. Insistir. 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 Gênio Complexo Complexo Ruga Ruga Seu Seu Monotonia Monotonia Bateria Bateria Metade Metade Andorinha Andorinha Via Via Insistir Insistir Gênio Gênio Fábrica 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 Antepassado 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 Olhar 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 Circunstância 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 Travesseiro 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 Sábado 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 Diopardo 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 Interruptor 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 Frango 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 Público 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 Fábrica 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 Antepassado Antepassado Olhar 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 Circunstância 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 Travesseiro 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 Sábado 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 Diopardo 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 Interruptor Interruptor Frango Frango Público Público Dor 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 Escreveres 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 Atual 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 Viagem 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 Chá 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 Patriotismo 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 Transmissão Transmissão Tonsmissão Transmissão Trinh Transmissão Trinh Chaleira 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 Molhado 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 Educação 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 Dor Dor Escrever Escrever Atual Atual Viagem Viagem Chá Chá Patriotismo Patriotismo Transmissão Transmissão Chaleira Chaleira Molhado Molhado Educação 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 Casaco 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 Perderse 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 Colhaita Tartaruga 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 Marinha 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 Contemporâneo 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 Feliz 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 Crescimento 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 Tonete 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 Vainhaer 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 Casaco 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 Peders Peders Colhaita 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 Tartaruga 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 Marinha Marinha Contemporâneo 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 Feliz 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 Crescimento 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 Banheiro Banheiro Calção 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 Comum 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 Cobertor 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 Parque 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 Cobertor Cobertor Que fenhoto Que fenhoto Que fenhoto Rã 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 Olho 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 Documento 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 Foga. 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 Dirigir. 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 Calção. Calção. Comum. Comum. Cobertor. Cobertor. Parque. Parque. Que fanhoto. Que fanhoto. Rã. Rã. Olho. 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 Documento. Documento. Foga. Foga. Dirigir. Dirigir. Casamento. 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 Importar. 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 Velozes. 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 Lago. 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 Biscoito. 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 Esforço. Esforço Acreditam 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 Milha 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 Honra 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 Suco 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 Casamento Casamento Importar Importar Velozes Velozes Lago Lago Biscoito Biscoito Esforço Esforço Acreditam Acreditam Milha 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 Seir 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 Tendência 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 Sal 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Pés 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Entelete 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 Tio 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 Lua 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 Geladeira 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 Sair 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 Tendência Tendência Sal 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 As vezes As vezes Pés Pés Escova 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 Dental Entelete Entelete Tio Tio Lua Lua Geladeira Geladeira Desvaneça 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 Raso 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 Sacrifício 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 Multidão 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 Pompa 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 Caneta 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 Entrega 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 Asno 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 Concurso 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 Focam 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 Desvaneça Desvaneça Raso Raso Sacrifício Multidão Multidão Pompa Pompa Caneta Caneta Entrega Entrega Asno Asno Concurso 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 Focam 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 Estadio 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 com, lidar com, lidar com, o longo, o longo, o longo, o longo, diamante. Diamante, diamante, diamante. Detectar, 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 detectar. Urs, urso, urso, urso. Olhar em volta. Olhar em volta. Olhar em volta. Olhar em volta. Torcer, 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 torcer. Chão, 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 estádio, estádio. Advogado, advogado, lidar com, lidar com, longo, o longo, o longo, diamante. Diamante, diamante. Detectar, detectar. Detectar. Urso, urso. Olhar em volta. Olhar em volta. Torcer, torcer. Chão, chão, galo, galo. Galo, galo. Galo. Júpiter. 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 Costela. 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 Cavalaria. 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 Teoria. 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 Leve. 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 Diário. 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 Visão. 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 Cenário. 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 Café. 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 Galo. Galo. Júpiter. 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 Custela. Custela. Cavalaria. Cavalaria Teoria Teoria Leve Leve Diário Diário Visão Visão Cenário Cenário Café Café Atitude 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 Acidente 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 Cobertura 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 Abelir 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 Cão 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 Abençoe 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 Aplaudir 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 Jovem naibol Jovem naibol Jovem naibol Jovem naibol Microscópio 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 Ciúmes 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 Atitude Atitude Acidente Acidente Cobertura Cobertura Abelir Abelir Cão Cão Abençoe Abençoe Aplaudir Aplaudir Volaibol 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 Microscópio 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 Ciúmes Ciúmes Aluna 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 Tecnologia 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 Plástico 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 Gravitação 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 Vivo 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 Ponto 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 Derreira 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 Pulmão 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 Sujeito 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 Centro 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 Aluna 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 Tecnologia Tecnologia Plástico 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 Gravitação 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 Vivo Vivo Ponto 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 Centro 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 Motivo 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 generosidade procurar procurar infância 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 anual 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 sobre 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 isca 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 divertido 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 ampliar 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 Motivo Motivo Altura Altura Generosidade Generosidade Procurar Infância Infância Anual Anual Sobre Sobre Isca Isca Divertido Divertido Ampliar Ampliar Sexta-feira 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 Tretado 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 MOTORISTA 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 Joia 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 Luva 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 Período de Férias 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 Milagre 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 Plutão 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 Contudo 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 Televisão 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 Sexta-feira Sexta-feira Tratado Tratado Motorista Motorista Joia Joia Luva Luva Período Férias Período Férias Milagre 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 Plutão Plutão Contudo 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 Televisão 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 Transmitir 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 Coelho 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 Banho 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 Carro 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 casa arte arte reino 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 solo 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 pijamas 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 transmitir transmitir coelho coelho banho banho carro 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 casa casa arte arte reino 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 afetar 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 perseverança 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 Mão 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 Tepete 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 Harmonia 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 Lucura 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 Carpintairo 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 Agonia 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 Pesar 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 O Along' Along' Along'o 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 Perseverança Perseverança Mão Mão Tapete Tapete Harmonia Loucura Loucura Carpinteiro Carpinteiro Agonia Agonia Pesar Ao longo Ao longo Cartão postal Cartão postal Prata 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 BIS 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 Caminhão 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 Frase 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 Recultor Linha 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 Resolute 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 Necessário 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 Novo 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 Tradição 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 Prata Prata Bif 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 Caminhão Caminhão Frase Frase Agricultor Agricultor Linha Linha Resoluto Resoluto Necessário Necessário Novo Novo Tradição Tradição Aluguel 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 Mercado 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 Luxo 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 Propriedade 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 Luxo 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 Oficial Oficial Alfaiate 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 Quarta-feira 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 Seco 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 Vinho 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 Aluguel Aluguel Mercado Mercado Luxo Luxo Propriedade Propriedade Ganho Ganho Oficial Oficial Alfaiate Alfaiate Quarta-feira 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 Seco 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 Vinho 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 Reposa 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 Horizonte 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 Nublado 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 Morango Murango 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 Ebalha 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Arranha-seu 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 Precioso 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 Exemplo Repousa. Repousa. Horizonte. Horizonte. Nublado. Nublado. Morango. Abelha. Abelha. Ónibus Escolar. Ónibus Escolar. Arranha-seu. Arranha-seu. Precioso. Precioso. Exemplo. Exemplo. País. País. Eterno. 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 Estômago. 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 Pared. Perido 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 Cheiro 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 Piquebau 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 Pique-Nique 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 Religios 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 Arrégua 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 Motocicleta 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 ESCALA ETERNO ESTÔMAGO PAREDE PAREDE CHEIRO CHEIRO PICAPAU PICAPAU PICNIC PICNIC RELIGIOSO RELIGIOSO RÉGUA RÉGUA MOTOCICLETA MOTOCICLETA ESCALA ESCALA BEINSTAR 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 TRUQUE TRUQUE CEDO 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 DIMINUIR MONTANHA 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 FINO 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 PLANO 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 NATIVO 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 JÁ 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 NUIVAD 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 Bem-Estar Bem-Estar Truque 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 CEDO 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 DIMINUIR DIMINUIR MONTANHA 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 FINO 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 PLANO PLANO NATIVO 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 JÁ JÁ NUIVAD 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 RETIOSO RETIOSO ME SENT Maçante 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 Individuel 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 Primo 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 Liberdade 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 Emoção 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 Experiência 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 Esticam 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 Presente 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 Prazer 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 Recioso Recioso Maçante Maçante Individual Individual Primo Primo Liberdade Liberdade Emoção Emoção Experiência Experiência Esticam Esticam Presente 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 Prazer 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente. Qualidade. 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 Neutro. 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 Congelando. 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 Família. 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 Máquina. 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 Vermelho. 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 Limão. 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 Uralha 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 Compromisso 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Qualidade Qualidade Néutrome Néutrome Congelado Congelando Família Família Máquina Máquina Vermelho 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 Limão Limão Uralha Uralha Compromisso 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 Função 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 Atrás 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 Selecionar 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 Preto 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 Guardenapo 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 Banulho 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 Próprio 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 Importam 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 Loja 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 Saúde Saúde Função Função Atrás Atrás Selecionar 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 Preto 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 Guardenapo 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 Banulho 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 saúde saúde oito 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 cigarra 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 febre 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 conhecimento 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 pausinho 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 cansado 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 demitir-se 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 Bombear 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 Pão 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 Segredo 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 Oito Oito Cigarra Cigarra Febre Febre Conhecimento Conhecimento Pãozinho 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 Cansado Cansado Demitir-se 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 Bombear 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 Segredo 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 Oito Pro Food Profundidade Profundidade Desejo Desajo Desejo Desajo Desejo Bárbaro 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 Universo 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 Todo 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 Maio 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 Almirante 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 Grande 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 Supermercado 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 Método Método Profundidade Profundidade Desajun Desajun Bárbaro Bárbaro Universo Universo Todo Todo Meio Meio Almirante Almirante Grande Grande Supermercado Supermercado Mecanismo 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 Mistério 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 Estufa 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 Símbolo 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 Policial 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 Caro Tópico 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 Pequeno 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 Velar Corda 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 Laboratório 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 Mecanismo Mecanismo Mistério Mistério Estufa Estufa Símbolo Símbolo Policial Policial Caro Tópico Pequeno Pequeno Polar Corda Polar Corda Laboratório Laboratório Calendário 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 Explicação 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 Banco 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 Dificuldade 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 Lagoa 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 Cometa 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 Alto 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 Entrar 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 Conquista 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 Inverno 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 Calendário Calendário Explicação 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 Banco Banco Dificuldade 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 Lagoa 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 Cometa 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 Alto 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 Eyelet Diretor Entrar Conquista Conquista Inverno Inverno Metemol 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 Empresa 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 Lembrar 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 Período 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 Escorregan 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 em geral em geral em geral em geral Libra 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 Preparar 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 Deleitado 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 Fresco 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 Meteor Meteor Empresa Empresa Lembrar Lembrar Período Período Escorregar 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 Em geral em geral em geral Libra Libra Preparar 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 Deleitado 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 Imenso 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 Laco Ymenso Laco 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 Rubou Love you Love you Love you Love you Vieta Terra 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 Curão 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 Favôr 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 Ingrim Imenso 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 Colina Colina Lacuna Lacuna Robô 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 Labio Labio Dieta Dieta Padua Lynn Out les Cua 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 Emenso Mul atno Cua Ingram Largura 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 Colocar 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 Curiosidade 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 Pogás 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 Lavo 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 Prevalecer 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 Exercício 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Piscina Dibê-lua Dibê-lua Largura Largura Colocar Colocar Curiosidade Curiosidade Pogar Pogar Lavo Lavo Prevalecer Prevalecer Exercício Cursar Arranhão Cursar Arranhão Piscina Piscina Dibê-lua 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 Célula 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 Plantar Célula Plantar 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 Tormentoso Tormentoso Fígado 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 Influência 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 Romancista 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 Relâmpago 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 Continuar 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 Missão 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 Aroma 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 Célula 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 Tormentoso 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 Fígado 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 Influência Influência Romancista Romancista Relâmpago Relâmpago Continuar Continuar Missão Aroma Aroma Fotógrafo 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 Pintura 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 Inventar 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 Quinta-feira 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 Trombeta 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 Palha 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 Botão 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 Caridade 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 Lançamento 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 Cortesia 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 Fotógrafo Fotógrafo Pintura 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 Inventar Inventar Quinta-feira Quinta-feira Trombeta 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 Palha Palha Botão 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 Caridade 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 Lançamento 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 Cortesia Historiador Perú 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 Ritmo 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 Falar 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 Solitário 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 Lápis 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Relógio 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 Amarelo 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 Historiador Historiador Peru Ritmo 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 Falar Falar Solitário Solitário Hora Lápis Lápis Desenho animado Desenho animado Relógio Relógio Amarelo 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 Beleza 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 Ensolarado 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 Galinha 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 Ataque 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 Puxares 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 Macaco 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Introduzir 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 Poema 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 Espero 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 Beleza Beleza Encelerado Encelerado Galinha Galinha Ataque Ataque Puxares 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 Macaco Macaco Meio ambiente Meio ambiente Introduzir 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 Poema 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 Espero 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 Lixo 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 Filme 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 bringen Cora Doces Quantidade 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 Instrutivo 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 Mágico 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 Ativo 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 Borboleta 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 Cozinhar 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 Louco 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 Lixo Lixo Filme Filme Doces Doces Quantidade Quantidade Instrutivo Instrutivo Mágico Dinverem Um Mágico Ativo 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 Borboleta 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 Cozinhar Borboleta Cozinhar Louco Louco Navio 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 Balão 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 Pinista 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 Arma 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 Tulipa 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 Mar 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 Lindo 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 Política 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 Médicum 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 Buraco 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 Navio Navio Balão Balão Pinista Pinista Arma Arma Tulipa Tulipa Mar Mar Lindo Lindo Política Política Médico Médico Buraco 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 Ocidental 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 Pach 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 Friado 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 Criativo 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 Sobrançalha 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 Concentrado 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 Furioso 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 Germe 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 Bolo 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 Documentário 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 Ocidental Ocidental Pato 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 Friado Friado Criativo Criativo Sobrançalha 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 Concentrado 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 Furioso Furioso Germo Germe 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 Bolo 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 Documentário 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 Científico 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 Casamento Compositor 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 Regra 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 Relíquia 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 Profundo Profundo Desgraça 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 Cachecol 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 Recomendar 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 Ventoso 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 Científico Científico Casamento Compositor Compositor Regra Regra Relíquia Relíquia Profundo Desgraça Desgraça Cachecol Cachecol Recomendar Recomendar Ventoso Ventoso Gatinho 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 Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Estrada 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 Morto 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 Sonho 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 Tia. 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 Arrepender-se. Justa. 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 Comprimento. 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 Mil. 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 Gatinho. Gatinho. Pedir ampostado. Pedir ampostado. Estrada Estrada Morto Morto Sonho Sonho Tia Tia Arrepender-se Arrepender-se Justa Justa Comprimento Comprimento Mil Mil Texta 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 Esfera 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 Romance 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 Julho 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 De Autricidade Avô 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 Verde 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 Quente 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 Galeria 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 Texte Texte Esfera Romance Romance Julho Julho De Praia De Praia De Praia Autricidade 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 Avô 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 Verde 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 Quente Quente Galeria 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 Educavo 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 Talento 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 Foto 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 Futuro 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 Porcento 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 Toque Em breve Em breve Em breve Em breve Orgulhoso 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 Ilha 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 Copo 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 Educado Educado Talento 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 Foto 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 Futuro Futuro Porcento 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 Toque 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Orgulhoso 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 Ilha 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 Borda 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 Ambulh سے Ambulância 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 Desistir 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 Grosseiro 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 Atriz 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 Peçegiro 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 Revolar Revelar 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 Cocha 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 Vidro 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 Setembro 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 Borda Borda Ambulância Ambulância Desistir Desistir Grosseiro Grosseiro Atriz Atriz Pessageiro Pessageiro Revelar 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 Cocha Cocha Vidro Vidro Setembro 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 Leva 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 Deslizado. 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 Sólido. 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 Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Dedo do pé. Nadar. 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 Luta. 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 Popped. 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 Alta. 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 Uniform. Uniform. Uniforme. Uniform. Uniforme. Leva. Leva. Deslizar Deslizar Sol e dou Sol e dou Sala de aula Sala de aula Dedo de pé Dedo de pé Nadar Nadar Luta Luta Pobre Pobre Alta Alta Uniforme Uniforme Questão 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 Cientista 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 A rua A rua A rua A rua A rua Janeiro 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 Túnel 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 Chave 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 Piscaria Rato 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 Negrau 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 Espiral 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 Questão Questão Cientista Cientista Rua Rua Janeiro Janeiro Túnel 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 Negrau Negrau Espiral Espiral Uva 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 Submarino 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 Terça 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 Adormecido 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 Enfermeira 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 Pesgo 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 Fortuna Caminhar Submarino Terça Adormecido Adormecido Enfermeira Enfermeira Pesco Pesco Gato Gato Sede Sede Fortuna Fortuna Caminhar Caminhar Tomate 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 Falhou 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 Completo 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 É cefrão É cefrão É cefrão É cefrão Viado 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 Modelo 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 Castanho 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 Reserva 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 Fantasia 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 Crosta 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 Tomate Tomate Falhou Falhou Completo 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 É cefrão É cefrão É cefrão Modelo 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 Castanho 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 Reserva Reserva Fantasia Fantasia Crosta Crosta Bolsa 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 Medio 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 País 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 Ter 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Quarto 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 Espiar 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 Cozinha 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 Pozinha 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 POMBO AMBURGER 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 BOLSA BOLSA MÉDIO MÉDIO PAÍS PAÍS TER TER A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA QUARTO QUARTO ESPIAR ESPIAR COZINHA 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 POMBO POMBO AMBURGER 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 DIABO 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 ESVASIAR 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 LAREIRA 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 Surpresa 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 Presunção 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 Obstáculo 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 Papel 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 Vizinho 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 Tarde 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 Adicionar 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 Diabo Diabo Esvaziar Esvaziar Lareira Lareira Surpresa Surpresa Presunção Obstáculo Obstáculo Papel Papel Vizinho Vizinho Tarde Tarde Adicionar Adicionar Impressão 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Estudioso 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 Pele 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 Cibonete 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 Aranha 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 Bás 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 Dificuldades 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 Ginásio. Mente. 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 Impressão. Impressão. 10.000. 10.000. Estudioso. Estudioso. Péle. Péle. Sebonete. Sebonete. Aranha. Aranha. Base. Base. Dificuldades. Dificuldades. Ginásio. Ginásio. Mente. Mente. Perdoar. 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 Pinhasco. 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 Literatura. 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 Poluição. 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 Tosse. 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 Coruja. 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 Perfeito. Coruja. Perfeito. Perfeito. Inteligente. 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 Perfeito. GUEGLHO SCRITURARIO 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 PERDOAR PERDOAR PINHASCO PINHASCO LITERATURA LITERATURA POLUÇÃO TOSSE TOSSE CORUJA 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 PERFEITO PERFEITO INTELIGENTE INTELIGENTE JOELHO 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 ESCRITURARIO ESCRITURARIO ARQUITETO 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 Ordem Onek de Neve Onek de Neve Onek de Neve Onek de Neve Oceano 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 Secretário 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 Comida 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 Língua Língua Autodes 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Lagarto 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 Arquiteto Arquiteto Ordem Ordem Onek de Neve 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 Comida Língua Língua Autor Autor Floresta Floresta Lagarto Lagarto Quadrado 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 Ouro 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 Controversia 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 Timor 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 Transporte 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 Adoração 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Saia 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 Poder 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 Camada 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 Quadrado Quadrado Ouro Controversia 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 Temor 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 Transporte Muito Ah own Existe Comentro Под Segreditenciário Tierra Por D Jasmine Comentro Comentro São Comentro Comentro Poder Poder Camada Camada Padaria 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 Velho 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 Refúgio 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 Carne 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 Ajuda 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 Prosperidade 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 Fraco 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 Esquema 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 Criança 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 Camisola 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 Padaria 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 Velho 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 Refúgio Refúgio Carne Carne Ajuda Ajuda Prosperidade Prosperidade Fraco Esquema Esquema Criança Camisola Responsabilidade 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 Alegria 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 Acordado 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 Junho 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 Primavera 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 Aceita 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 Homenagem 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 Cabeça 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 Quero 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 Responsabilidade Responsabilidade Alegria 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 Acordado Acordado Junho Junho Primavera 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 Aceita Aceita Homenagem Homenagem Cabeça Cabeça Tradicional Tradicional Quer Quer Explorar 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 Barco 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 Cinto 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 Lenço 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 Honestidade 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 Famoso 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 PONTE 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 ANACRONISMO 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 GENELA 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 M M 1 1 1 Explorar Explorar Barco Barco Cinto Cinto Lenço Lenço Honestidade Honestidade Famoso Famoso Ponte Ponte Anacronismo Anacronismo Genela Genela 1 1 Leão 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 Moeda 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 Solta 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 Olço 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 Padeiro Padeiro Livro 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Parulhento 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 Simbolizar 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 Semáforo 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 Leão 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 Moeda Moeda Solta Solta Osso Osso Padeiro Padeiro Livro Sala de jantar Sala de jantar Barulhento Barulhento Simbolizar Simbolizar Semáforo Semáforo Conto uma mentira 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 Resumo 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 Rabo 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 Biografia 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 Queijo 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 Superar 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 Revolução 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 piloto 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 cerco 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 caracol 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 conto-me a mentira conto-me a mentira resumo resumo rabo rabo biografia biografia queijo queijo superar superar revolução revolução piloto piloto cerco 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 caracol caracol grama 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 teatro 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 vitória 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 comédia 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 Umidade 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 Soldado 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 Gravidade 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 Descarte 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 Matevão 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 Ónibus 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 Grama Grama Teatro 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 Vitória 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 Comédia Comédia Umidade 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 Soldado 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 Gravidade Gravidade Descarte 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 Metvão 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 Ónibus Ónibus Sozinho 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 Detalhe 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 Padronizar 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 Canguru 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 Braço 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 Prática 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 Chilofon 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 Vêr 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 TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO SOZINHO SOZINHO DETALHE DETALHE PADRONIZAR PADRONIZAR CANDURO CANDURO BRAÇO BRAÇO PRÁTICA CHILOFON CHILOFON VIR VIR BONÉ BONÉ TAPEL HIGIÊNICO TAPEL HIGIÊNICO CANDIDATO 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 Satisfeito 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 Afeição 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 Nuvem 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 Torta 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 Ferver 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 Cebola 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 Candidato Candidato Avião Avião Maçã Maçã Abaixo Abaixo Satisfeito Satisfeito Afeição Afeição Nuvem Nuvem Torta Ferver Ferver Cebola Cebola Paz 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 Gabinete 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 Brilho 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 Interesse 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 Triunfum 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 Crise 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 Terceiro 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 Corre 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 Pesado 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 Paz Paz Babinete Babinete Brilho Brilho Interesse Interesse Triunfo Triunfo Crise Crise Terceiro Terceiro Corre Pesado 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 Destruir Destruir Passar 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 Pesado 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 Memei 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 Corvo 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 Porvo Corvo Habilidade 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 Alegre 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 Diferente 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 Cadeira 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 Contraste 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 Destruir 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 Passar Passar Poluir 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 Mamei Mamei Corvo Corvo Habilidade 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 Alegre 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 Diferente 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 Mastiga 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 Caderno Pogada 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 Professor 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 Casar 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 Ódio 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 Vestido 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 Músculo 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 Discutido 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 Mastigaço Mastigaço Unicórnio Unicórnio Caderno Caderno Pogada Pogada Professor Casar Casar Ódio Ódio Vestir Vestir Músculo Músculo Discutir Discutir Voar 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 Urano 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 Juiz 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 Dentista 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 Irmão 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 Despertar 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 Inteligência 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 Pente 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 Respeito 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 Escola 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 Voar Voar Urano Urano Juiz Juiz Dentista Dentista Irmão Irmão Despertar 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 Inteligência 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 Pente Pente Respeito 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 Escola 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 Curs Unânime 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 Lobo 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 Água 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 Reunir 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 Clima 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 Nubuloso 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 Tráfego 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 Grosso 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 Chevoso Chevoso Curso Curso Unânime Unânime Lobo Lobo Água Água Reunir Reunir Clima Clima Nubuloso Nubuloso Tráfego Tráfego Grosso 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 Pescoço 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 Registro. 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 Aumentar. 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 Gastar. 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 Pensar. 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 Permitir. 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 Restringir. 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 Torção. Torção. Torção Torção Polgaz 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 Vol Val 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 Pescoço Pescoço Registro Registro Aumentar Aumentar Gastar Gastar Pensar Pensar Permitir Permitir Restringir Restringir Torção Torção Polgaz 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 Vol Vol Entrada 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 Aritmética 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 Comparecer 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 Batata 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 Chalk 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 Urron 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 Curar 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 Rápido 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 Bravura 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 Sensato 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 Entrada Entrada Aritmética Aritmética Comparecer 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 Batata 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 Choque Choque Horror 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 Curar 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 Rápido Rápido Bravura 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 Sensato 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 Ping 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 Ouvir Ouvir por acaso 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 Quiloroso Quiloroso Permissão 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 Estante 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 Folha Perada Perada Domingo 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 Exposição 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 Ping Ping Ouvir por acaso Ouvir por acaso Caloroso Caloroso Permissão Permissão Estante Estante Joalheria 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 Folha Folha Prada 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 Domingo 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 Exposição 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 Lixo 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 Peito 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 Partida 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 Centímetro 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 Cerebro 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 Cuidado 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 Quadra 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 Restejar 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 Do 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 Ninho 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 Lixo Lixo Peito Peito Partida Partida Centímetro 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 Cérebro Cérebro Cuidado Cuidado Quadra Quadra Restejar Restejar Dom Dom Ninho Ninho Onda 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 Coragem 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 Jarda 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 Impor 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 Esquerda 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 Fuxicha 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 Habito 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 Herói 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 Problema 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 Onda Onda Coragem Coragem Jarda Jarda Impor Impor Esquerda Esquerda Fechecha Fechecha Processo Hábito Hábito Herói Herói Problema Problema Melão 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 Destino 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 Tijela 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 Rosa 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 Conhecer 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 PASSEIOS, 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 CONVENÇÃO, 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 MERCÚRIO, 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 MELÃO, DESTINHA, Destino Tigela Tigela Rosa Rosa Conhecer Conhecer Cura Cura 2 2 Passeio Passeio Convenção Convenção Mercúrio Mercúrio Chapéu 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 Triste 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 Pirâmide 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 Campanha 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Economia 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 Trabalho 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 Bode 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 Ferramenta 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 Gavita 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 Chapéu Chapéu Triste Triste Pirâmide Pirâmide Campanha Campanha Lugar Colocar Lugar Colocar Economia Economia Trabalhos Trabalhos Bode 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 Ferramenta 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 Gavita Gavita Consciência 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 Governo 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 Quase Anel 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 Conta 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 Cessar 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 Prever 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 Prez Prever 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 Prez Prever Mãe, definição, 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 consciência, consciência, governo, governo, quase, quase, anel, anel, conta, cessar, cessar, prever, prever, possível, possível, Mãe, Mãe, definição, definição, pontapé, 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 sujo, 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 resistente, 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 baixo, 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 raisedão, redação, 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 Redação Deserto 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 Vampiro 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 Onça 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 Balai 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 Repetir 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 Sujo Sujo Resistente Resistente Baixo Baixo Redação 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 Deserto 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 Vampiro Vampiro Onça 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 Balai 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 Repetir 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 Faço 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 Salada 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 Museu 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 Mito 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 Despesa 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 Moon 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 Estrela 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 Sagrado 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 Águia 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 Limitar 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 Faço Faço Salada Salada Museu Museu Mito 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 Despesa Despesa Mi 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 Estrela 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 Sagrado 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 Águia 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 Limitar 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 Cantores 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 Frequentemente 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 Desapontado 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 Desprezo 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 Serviço 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 Incluir 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 Dormir 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 Escritório 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 Gevonil 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 Cavalo 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 Cantor Cantor Frequentemente 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 Desapontado 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 Desprezo Desprezo Serviço 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 Escritório Gevonil Gevonil Cavalo Cavalo Vantagem 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 Novembro 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 Helicóptero 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 Gigante 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 Terrível Terrible 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 Cisne 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 Existência 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 Osso, 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 vantagem, 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 novembro, novembro. Helicóptero, helicóptero, gigante, gigante, terrível, terrível, cisne, cisne, som, som, existência, existência, presa, 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 osso, 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 muito, 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 muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Classificação 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 Pó 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 Dancerino 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 Susto 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 Temperatura 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 Auditório 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 Membro 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 Muito 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 pequeno Muito pequeno Hoje em dia Hoje em dia Classificação Classificação Pó Pó Dançarino Dançarino Susto Susto Temperatura Temperatura Auditório Auditório Membro Membro Pessoa 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 Corrente 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 Olvo 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 Repolho 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 Violento 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 Nação 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 Provista 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 Piscadela 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 Seco 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 Pedra 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 Pessoa Pessoa Corrente 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 Ovo Ovo Repolho Repolho Violento 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 Nação Nação Provista Provista Piscadela Piscadela Seco 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 Pedra 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 Biblioteca 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 Acontecer 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 Prosa 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 Aeroporto 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 Nove 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 Relaxar 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 Segundo 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 Ler 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 Elementar Amarbo 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 Biblioteca Biblioteca Acontecer Acontecer Prosa Prosa Aeroporto Aeroporto Nove Relaxar Relaxar Segundo Segundo Ler Ler Elementar 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 Amarbo Amarbo Branco 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 União 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 Facilmente 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 Projeto 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 Outono 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 Pé 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 Vazo 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 Masculino 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Giro 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 Branco Branco União União Facilmente 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 Projeto Projeto Outono 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 Pé Pé Vazo Vaso Masculino Masculino Com Com certeza 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 AINDA AINDA FUNDO 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 PRECONCEITO 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 CAMA 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 HOSTILIDADE 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 GISTCERA 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 SALTO 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 Sobrevivência 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 Tesouras 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 Chuteiras 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 Ainda Ainda Fundo Fundo Preconceito Preconceito Cama Cama Hostilidade Hostilidade Gistecera Gistecera Salto Salto Sobrevivência Sobrevivência Tesouras Tesouras Chuteiras Chuteiras Alto 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 Has Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de fazenda Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Estacionamento 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 Cantares 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 Dedo 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 Dente 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 Camelo 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 Simpatia 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 Vênus, 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 Alto, Alto, Casa de Fazenda Casa de Fazenda, Sala de Estar, Sala de Estar, Estacionamento, Estacionamento, Cantar, Cantar, Dedo, Dedo, Dente, Dente, Camelo, Camelo, Simpatia, Simpatia, Vênus, Vênus, Fundição, 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 Cintuas, 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 Armário, 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 Cintuas, 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 Número, Cintuas, 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 Cintu Remédio Banheira 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 Suspiro 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 Cricatura 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Resolver 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 Fundição Fundição Simples Simples Armário Armário Sem Sem Remédio Remédio Banheira Banheira Suspiro 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 Cricatura 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 Ao controle Ao controle Resolver 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 Jukita 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 Confiança 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 Jovem 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 Fevereiro 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 Treinador 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 Nutrição 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 Basketball 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 Vehicle 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 Veículo Cego 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 Ganso 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 Juquita Juquita Confiança Confiança Jovem Fevereiro Fevereiro Treinador Treinador Nutrição Nutrição Basquetebol Basquetebol Veículo Veículo Cego Cego Ganso Ganso Era 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 Escolher 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 Inicial 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 Aventura 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 Prejuízo 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 Cortina 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 Giz 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 Sangue 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 Calçada 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 Polgada 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 Era Era Escolher 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 Inicial Inicial Aventura 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 Sangue, sangue, calçada, calçada, pulgada, pulgada, lavar, lavar. Lavar, lavar, turunuzelo, 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 pia. Pia, pia, pia. Construir. 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 Evitar. 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 Presta. 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 Antigo. 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 Barato. 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 Ilegância 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 Arquiris 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 Lavar Lavar Tornozelo Tornozelo Pia Pia Construir Construir Evitar Evitar Pressa Pressa Antigo Antigo Barato Barato Ilegância Ilegância Arquiris 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 Fera 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 Ansioso 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 Econômico Econômico Económico 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 Construção 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 Especial 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 Cinzento 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 Inferior 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 Forno 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 Leite 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 Curva 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 Fera Fera Ansioso 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 Económico 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 Construção 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 Especial 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 Cinzento Cinzento Forro Inferior 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 Forno Inferior Forno 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 Leite Forno fte Leite Curva Espanho 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 Idiota 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 Ombro 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 Criatura 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 hipopótamo 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 hipocrisia 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 Média 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Elf 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 Suave 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 Espelho Espelho Idiota Idiota Ombro Ombro Criatura 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 Hipopótamo Hipopótamo Hipocrisia Média Hipocrisia Média 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 A final de semana A final de semana A final de semana Suave 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 Tchau, tchau.